Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Ilustrando Moda. E aqui quem fala é a Ana Paula, eu sou designer de moda ilustradora e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como colorir tons de pele usando canetinhas marcadoras. Aqui, como vocês podem ver, eu desenhei já três pernas aqui pra gente trabalhar três tipos de tons. O primeiro tom que eu vou começar aqui com vocês vai ser um tom mais escuro. E os marcadores que eu vou estar usando aqui, gente, vai ser esse da Copic. E pro tom escuro eu vou usar esse da Touch, desse marcador aqui, porque eu não tenho muitas canetinhas da Copic, do tom da Copic, pra fazer aqui com vocês. E no kit da Touch que eu comprei, gente, não tem também uns tons tão legais assim pra trabalhar com cores de pele. A maioria dos tons de marcadores que eu peguei aqui são da Copic, que eu achei mais legal pra estar trabalhando com os tons de pele. Então, o primeiro tom que eu vou fazer aqui com vocês, gente, vai ser um tom mais escuro de pele. A cor que eu vou estar usando vai ser essa E15 da Copic. A gente sempre começa a trabalhar, gente, primeiro, primeira camada, vai ser com os tons mais claros que a gente tem. Eu procuro sempre deixar tons de luz assim. Pra gente usar o marcador, a gente não pode também demorar muito tempo, gente, porque senão fica marcado mesmo. Então, sempre é bom a gente ter precisão, colorir o mais rápido possível, pra que as cores não fiquem marcadas. Então, o primeiro tom que a gente sempre usa é o tom mais claro de marcador. Depois de ter feito isso, eu sempre reforço as partes que precisa de sombra, tá vendo? Abaixo aqui do joelho, marco mais o joelho também, as laterais. Aqui, ó, como esse meu pé tá como se fosse com salto mesmo, eu faço essa sombra aqui. É super simples. Eu gosto de trabalhar com marcador, porque ele é uma forma mais rápida pra gente tá colorindo os nossos croquis de moda. E a segunda cor que eu vou usar vai ser esse tom mais escuro aqui das canetinhas touch. Porém, a ponta delas, gente, não é igual pincel, igual da Copic. Isso ajuda bastante. Isso é mais maleável. Mas é um tom que aproxima dessa da Copic que eu tenho. Então, eu vou tentar trabalhar mais o contorno aqui. Vocês vão ver, tá vendo? Ele não tem o pincelzinho igual o da Copic, que ajuda bastante. Então, aqui também eu vou tentar colorir o mais rápido possível. Vou marcar todo o contorno, o tom mais escuro. Prontinho. Uma dica aqui, gente, que eu vou dar pra vocês. Eu gosto muito de combinar com os marcadores. É o lápis de cor. A gente sempre procura fazer as sombras, depois que a gente colore com o marcador, com o lápis de cor. Eu falo os tons de pele, né? Pra tom de pele. Mas pra roupa também, é uma dica, gente. Tanto pra, se vocês forem colorir uma calça jeans, um vestido, alguma coisa com cor mesmo, sem ser tom de pele. É legal também você usar o lápis de cor pra dar uma sombra. Quer ver como que vai ficar? Eu gosto que realça bastante o nosso desenho. Traz textura. Ó que legal, tá vendo? A gente consegue trabalhar com a sombra de forma mais suave. E eu venho marcando as sombras, tá vendo? Em cima da canetinha, em cima do marcador que a gente usou. Trazendo mais realismo. Pra nossa pele, pro nosso desenho. Ó, como vocês podem perceber, é um lápis de cor bem mais escuro. Esse marrom aqui. Mas eu posso intensificar ainda mais. Usando um tom mais escuro ainda. Marcando só mesmo, gente. Toda a borda aqui da nossa perna, né? Vocês conseguem perceber que ficou mais profundo ainda? É um truque que eu gosto de usar bastante com lápis de cor. Ah, gente. Eu esqueci de marcar as cores que eu usei. Vou marcar aqui pra vocês, tá? Então, o primeiro tom foi esse E15. Deixa eu marcar aqui do lado. O próximo tom que eu usei foi esse. Da Touch. Que foi pra fazer o contorno. A numeração desse tom. É o 91. E próximas cores que eu usei foi o lápis de cor da Faber-Castell. E esse tom mais escuro aqui. Não chega a ser um preto, gente. Dá pra fazer usar com lápis de cor preto? Dá. Fica legal também. Agora, o segundo tom de pele que eu vou usar aqui com vocês. Vai ser com marcadores também da Copkin. Eu vou fazer um tom mais, vamos dizer assim, um tom de pele bem claro, mas bem mais rosado. Vocês podem ver que nesse carderninho aqui, eu fiz vários testes. Então, quando a gente vai escolher um tom de pele, pra você que tá começando também, é interessante testar. Eu acho que até você também, que já tá mais habituado, já tem mais prática com desenho, é interessante também a gente testar, criar novas cores e ver se a gente, se agrada a gente ou não. Então, eu vou fazer esse tom mais alaranjado aqui. O primeiro tom que eu vou usar vai ser esse YR61. Então, eu vou começar marcando, colorindo mais a pele aqui do nosso desenho de perna, né? Pra falar nosso croquis, mas não é o nosso croquis. Tá vendo como é bom esse pincelzinho no marcador da Copkin? Que é muito, muito bom, gente. Então, eu venho marcando todo o contorno da perna e deixando a luz mesmo, como se fosse um reflexo aqui no centro dessa perna, em algumas partes. Vou até marcar aqui a coloração. É muito importante, gente, a gente marcar. Por quê? Tem umas pessoas que já me perguntaram lá no Instagram. Ah, mas por que você marca o código da cor? Porque, às vezes, gente, a cor da tampinha não é a mesma que realmente é. Por isso que a gente anota as cores que a gente usou. Às vezes, a gente faz um desenho, pinta algum croquis e não anota, mas vê uma combinação de cor legal. Às vezes, um tom próximo e não anota. Aí, a gente quer usar novamente, mas acaba esquecendo, não sabendo qual que é. E precisando testar pra ver que cor que realmente é. Por isso, é importante a gente anotar os códigos. A próxima cor que eu vou usar vai ser essa YR65. Vou anotar aqui também pra mim não esquecer. Percebam que ela é bem alaranjada. Mas a pele não vai ficar tão laranja assim. É um tom que eu tinha aqui comigo. Eu quis mostrar pra vocês as possibilidades que a gente consegue trabalhar com alguns marcadores. Não tenho tantos tons de pele de marcadores, por isso que eu testei e resolvi mostrar essas que eu tenho aqui pra vocês. Percebam que é a mesma técnica que eu usei no do primeiro. Primeiro tom, eu vou marcando mais ainda onde tem sombras. Como toda a lateral da perna, alguns lugares que a gente consegue ter sombra, intensificar mais ainda a cor, né? Aí, gente, mesma dica que eu dei nessa primeira perna. Eu vou usar esse tomzinho de marrom, aqui da Faber-Castell, esse lápis de cor, pra marcar mais ainda, intensificar algumas partes das sombras. Ele é um tom de marrom um pouco mais quente, é clarinho, então dá pra combinar com esse tom aqui do marcador. Aí, prontinho! Vou colocar aqui o lápis de cor que eu usei, esse tom. E agora, o último tom, que eu vou usar aqui com vocês. Vai ser um tom de pele bem mais claro, que eu tenho aqui. Eu vou usar a cor, essa E00, vou botar até aqui. Vocês viram como ela é uma cor super clara, bem clarinha. E o segundo tom que eu vou usar é, deixa eu pegar ela aqui, essa E11. Vou botar ela aqui também. A diferença é bem pouca, gente, mas a gente, colorindo, a gente consegue trazer uns tons de sombra com essas canetinhas. Então, eu vou começar com a mais clara, essa E00. A mesma técnica que eu usei no primeiro e no segundo desenho aqui, eu vou usar nessa terceira perna. Ah, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tenho esse kit de, um kit da Copic, esse kit que eu tô usando, é um kit de 12 cores. Umas canetinhas que eu tinha, secou. E a gente fica muito frustrado, porque é um material que é caro, gente. Copic não é barato. É caro. E acabou secando. E eu testei com álcool isopropílico. Fiz um teste com as canetinhas, deixando a pontinha de molho no álcool isopropílico. Se vocês tiverem dúvida, eu fiz um Reels lá no meu Instagram, explicando como que eu recuperei algumas canetinhas. Então, se isso aconteceu com você, testa em casa e vê se funciona. O meu deu certo. Minhas canetinhas voltaram a funcionar super bem. Inclusive, essa que eu tô usando, essa E00, ela tava bem seca. E ela voltou, gente. Fiquei super feliz. Mas, vai lá no meu Instagram e vê o vídeo lá e testa. Que eu mostrei lá no meu vídeo, falando como que eu recuperei. Agora, a segunda cor vai ser essa E11. Prontinho. E esse mesmo tom aqui, clarinho, eu vou usar nessa daqui. O lápis de cor. E prontinho. Vou marcar aqui, essa cor do lápis que eu usei. Aqui estão, gente. Estão as três cores que eu usei. Com o marcador pra pintar tons de pele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, aproveita já e ajuda o canal dando seu like. Se inscrevendo também, se você não é inscrito. E o vídeo vai ficando por aqui. Vejo você nos meus próximos vídeos. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.